Quando você vê um avião parado no aeroporto, seja no pátio ou dentro de um hangar, normalmente tem essas coisas aqui penduradas, escrito Remove Before Flight. Você sabe pra que serve isso? Essa é a curiosidade rápida da aviação de hoje. No avião existe esse aparelho aqui, ó. Isso aqui é chamado de tubo de pitô. O que que acontece? Como esse furinho aqui é muito pequeno e muito importante que ele esteja sempre desobstruído, que não tenha nada aqui, a gente usa essa capa justamente pra colocar aqui e proteger enquanto o avião tá parado em algum hangar ou em algum pátio, ou seja, quando ele tá estacionado e não vai ser utilizado. Então todo avião tem que colocar isso aqui pra ter essa proteção, pra garantir que um inseto não entra aqui dentro, ou faça algum ninho aqui dentro, ou não entra sujeira, qualquer coisa do tipo. Como tampando esse furinho não vai ter a indicação de velocidade lá dentro no painel, se fosse só essa capinha aqui, muitas vezes o piloto pode até acabar não vendo, esquecer disso aqui, apesar de estar num checklist, num check pré-voo. Mas concorda que sem a parte vermelha fica um pouco mais difícil de ver que tem a capa. Então, toda a capa tem essa fita vermelha gigante, escrito bem grande em branco, remove before flight, quer dizer, remova antes do voo. Então no check pré-voo, o piloto vai tirar isso daqui e vai voar com o tubo de pitot livre. Quando ele termina o voo e vai guardar o avião, aí sim ele coloca a capa de novo. Além do tubo de pitot, capas com a tag remove before flight também são usadas para cobrir outras partes que devem ser protegidas quando o avião está estacionado, como outros orifícios, antena e também o motor. Principalmente o motor a reação, a capa é colocada na parte da frente. Em motores turbo hélice, são colocadas proteções na entrada de ar e nos escapamentos. Em aviões com motor a pistão, também podem ser usadas capas com a tag remove before flight na entrada de ar. As tags também estão em pinos de travas que devem ser removidas antes do voo, como travas de comando, por exemplo. É muito difícil ocorrer uma obstrução aqui na pontinha do tubo de pitot, pode acontecer, mas o piloto tem que sempre checar, ver se está com a superfície livre. Em aviões pequenos como esse daqui, tem um tubo de pitot só. Em aviões maiores, já tem mais de um. Os instrumentos são redundantes, inclusive o tubo de pitot é redundante. Uma coisa muito comum que os pilotos adoram é um chaveiro com isso daqui. Então se você ver alguém com alguma coisa pequenininha pendurada na mochila, como esse chaveirinho aqui, que está escrito exatamente o remove before flight, pode ter certeza que esse cara ou é piloto ou ele gosta de aviação. E a gente sabe disso, então o que a gente fez? Na loja do Aero, que a gente vende essa camiseta, se você comprar essa camiseta, você ganha de presente esse chaveiro aqui, justamente de um dos maiores símbolos da aviação, que é a tag de remover antes do voo. É isso aí, essa foi a curiosidade rápida da aviação de hoje. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Valeu! E aí